Tenho licença pra vocês, pra eu tocar a primeira música que eu não toquei. Pode ser? Vou tocar sozinha. Vou tocar sozinha? Não, não. Quer me deixar na roupa? É isso aí, cara, Marrom. É só o bendião agora, cara. Então vocês saem do palco, eu toquei. Valeu. Não. Imagina, vou falar uma coisa. Eu sem esses caras aqui, cara, eu não seria um quinto do que eu sou como músico e como pessoa hoje em dia. Essa vivência que a gente tem aqui. Eu sem a professora Beth também. Foda mesmo, a gente tem uma felicidade. Acho que a gente vive mesmo. Longe vai quem mais caminha. Então toca no rosto. Essa piada da Álvaro Ramos aí, hein? Agora vai dar outro problema. Vamos embora, não vai dar problema não. Não, não vai dar problema não. Muito barulho do nada Muito balbado de graça Muito maluco careta Gente maluca é esperta A luz que foi parar No aparelho de bebê A luz que foi parar Na frente do nosso rock Não temos mais Então só depois De curar Um, dois, voa e roda aqui Rock é roda certa O samba é amor sem treta Mas bate o sol sem cacetas Do peito nas caras de trás Rock é roda certa O samba é amor sem treta O samba é amor sem treta Maior do sol sem cacetas Do peito nas caras de trás Yeah, 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 yeah Eu quero é tocar Yeah, 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 yeah Sempre nos voltar Yeah, 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 yeah Se embora amanhã Yeah, 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 yeah É só na boa É só na boa Sempre a desculpa é oculto Sigo na boa de perto Joga no mundo o meu fundo Aonde voar a nossa independência Aonde vai parar Aquele nosso rock clis Não temos mais Enquanto nosso hipotismo Segura o seu som e roda aqui O samba é amor sem treta O samba é amor sem treta Maior do sol sem cacetas Do peito nas caras de trás Do peito nas caras de trás Yeah, 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 yeah Eu quero é tocar Yeah, yeah, yeah Sempre nos voltar Yeah, yeah, yeah Se embora amanhã Yeah, 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 yeah É só na boa Yeah, yeah, yeah Eu quero é tocar Yeah, yeah, yeah Eu quero é tocar Yeah, yeah, yeah Se embora amanhã Yeah, 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 yeah É só na boa Muito obrigado, galera Foda Muito obrigado Agora a gente já picar A certeza é oito reais Que eu vou botar o som aqui Pode vir Pode vir Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau